Tem sim muitas pessoas na Angola, em Angola, né, perdão, tem muitas pessoas, desculpa. Estou a ensinar aqui, está a ver? Ele está ensinando. Isso ninguém fala, olha aí. Isso ninguém fala, é verdade. Faz agora dois meses desde que o youtuber angolano Batista Miranda mudou-se para o Brasil. O objetivo era ser entrevistado por Igor Três Capa. E hoje, além de ter um ano de contrato com o Flow Podcast, a manager garante que no início de 2023 Batista vai comprar uma casa para sua mãe. Eu sou o Edvi Bocas e sim, foi necessário Batista mudar-se para São Paulo, Brasil, para Banteman marcar uma entrevista com o maior youtuber de Angola. Eu sigo o teu trabalho mais no Twitter. Tenho acompanhado essa evolução dos últimos 60 dias. E a conversa é muito sobre isso, está a ver? Sim. Como é que é, primeiro, da David Benguela, tipo, onde você fazia tudo sozinho e, de repente, tens um time que até o microfone, que ajustam, que olham para o teu horário. Como é que é essa turbulência toda à tua volta? Como é que ela viveu isso? Olha, sinceramente, é tudo novo para mim, até como você já disse lá. É tudo novo para mim. E eu não vim com essa ideia de que realmente iria ter uma equipe aqui, porque eu sou alguém que, infelizmente, me sinto muito, meio sei lá, não ligo muito para o que eu tenho e nem sei dar valor para o que eu tenho. Então, isso tudo me assusta, mas é bom também ter um controle de tudo, porque lá não tinha. Gente, cheguei aqui e tudo está, está a ser novo e está a ser assustador, mas está a correr tudo bem, graças a Deus. Estou assustado até agora. Sério mesmo. É sério, é algo muito, muito meu, sei lá, para digerir. A verdade é que nós angolanos estamos próximos do Brasil pelas novelas, pelo Globo, mas só existe uma proximidade dos brasileiros para a Angola muito à pala do teu trabalho. Quase que nós, tipo, daqui a uns 20 anos, no livro de história, vai dizer que a aproximação do Brasil à Angola foi graças ao Batista. Você está também pensando em alguma forma ou nem por isso? Não, não, aí já não, nem por isso, nem por isso. Eu nem penso até, sinceramente, eu penso até aí. E é algo também que eu realmente consigo notar e olho, tipo, não sinto muito isso do público angolano. Talvez seja por isso que eu comecei a fazer conteúdos um pouco voltados para o público brasileiro, porque não sinto muito isso do público lá da banda. Mesmo eu fazendo conteúdos, eu fazia conteúdos para o público lá e não senti esse abraço todo. E ultimamente eu estava vendo lá no Twitter, em outras redes sociais, pessoas falaram, tipo, talvez seja por ser de Benguela, não sei o quê, que não tem isso, que não tem aquilo. E eu não sinto que eu vou ser alguém, futuramente, que vão olhar e vão falar, ele é que aproximou o Brasil de Angola. Não, não, eu não sinto isso. Eu, pessoalmente, acho, estás a ver, mas ainda por, não sei qual foi o deal, o negócio que tirou de Benguela o Brasil, se foi você sozinho que conseguiste convencer a tua mãe, porque nós para sair de casa custa. É verdade. Minha mãe mesmo não queria que eu estivesse aqui. Minha mãe não queria que eu estivesse aqui. Minha mãe, com certeza, mãe, deixar o filho ir para o Brasil, depois nós temos dois Brasis, temos o Brasil da novela, que é tudo bonito, e temos o Brasil da recorda, da prova dos bandidos, estás a ver? Pensando assim, quais são as palavras da tua mãe quando ela se convenceu? Tá bem, meu filho, pode ir. Quais são os conselhos que ela te deu? E a igreja, não se desviar. Eu conselho que toda mãe dá, realmente, para um filho que está aí sozinho, para fora do país, está aí sem ninguém, adulto. Porque eu sou ainda puto, eu ainda sou criança, então... 20 anos, eu acho que eu não sou criança, eu não sou criança. Não, eu ainda sou bebê. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Sério, e chega a assustar, realmente, mesmo se eu também fosse pai, eu ia me assustar, o meu filho falar, tipo, ah, eu sonhei para o Brasil, pela imagem que o Brasil apresenta, pela mídia, pela imagem que a mídia apresenta do Brasil, que o filho ia falar, mesmo, eu sonhei para o Brasil, e tentar a vida lá. Daria um medo em si, mas eu convenci para ela que é realmente isso que eu quero, e é isso que ela realmente viu em mim e falou, tipo, ah, quer ir? Vai, mas não se desvia, vai para a igreja. E é isso, tive esses conselhos dela. Inclusive, quando eu falo da minha mãe, choro, eu não posso chorar aqui. Não, não vai chorar, não vai chorar. Isso é para estar... Eu estou contente, está a ver? Estou contente por ti, está a ver? Estou contente porque eu sou um gajo que consome muito conteúdo brasileiro, e eu só consumo conteúdo brasileiro com angolanos no meio, está a ver? Isso, para mim, é importante. Já. Brada, agora eu tenho mais algumas perguntas, tipo, mais para tirar mesmo dúvidas, está a ver? Você, que é do gênero, tu saíste de Angola já com um deal, tipo, para se estabelecer com o Flow, ou as coisas aconteceram depois de chegar no Brasil? Não, eu cheguei aqui, era simplesmente... O meu contato com o Flow aconteceu, acho que em novembro do ano passado, e eu só participei de um vídeo dele, eles começaram a me seguir no TikTok, eles viram que os dois vídeos estavam aí bem no TikTok e pediram que eu fizesse um vídeo para o canal deles, que é do Salto da Família. Daí eu fiz esse vídeo com o Igor 3K e o vídeo viralizou, tipo, os cortes do vídeo viralizaram. Depois disso eles falaram, o público começou a pedir, Batista no Flow, Batista no Flow, Batista no Flow, Angolano no Flow, esse Angolano é muito bom, é muito fixo, não sei o que, no Flow. O Flow pagou a minha passagem e era simplesmente para mim fazer uma entrevista no Flow e está tudo bem. Fiz a entrevista e está bom. Mas depois eles viram que os vídeos que eles estavam a fazer comigo davam visualização e também muita gente gostava. Eles falaram, tipo, vamos dar uma oportunidade de trabalho. Eu não vim com essa oportunidade de trabalho do Flow, eu só vim com um simples convidado estrangeiro que ia vir e fazer o conteúdo para o Flow. Mas eles viram algo em mim e falaram, vamos apostar e vamos trabalhar contigo. Ok, ok. Foi uma surpresa para mim. Brother, então, estamos mega, olha, acho que eu represento todos aqueles que não falam diretamente contigo, que não te mandam mensagens, que acredito que tem um coletivo de outros angolanos, palopes mesmo, felizes com o teu trabalho. Essa oportunidade de trabalho que surgiu com o Flow, é trimestral, semestral, é o contrato de um ano, vai dar para você se estabilizar no Brasil, ou seja, por seres miúdo ainda, tipo, como é que olhas daqui a seis meses? Vamos ter que juntar moeda para ir buscar no Brasil, ou vai estar estável, daqui a um ano vai estar dizendo, não, tipo, estou rico, como muitos brasileiros, tipo, tão ricos, por estarem a fazer conteúdos no YouTube. Não, é algo que eu sinceramente já falo, fazem vaquinha. Eu estou aqui, qualquer coisa que acontecer, já tem vaquinha, então fazem vaquinha. Mas o contrato é anual, é anual, o contrato é anual, e você perguntou se daqui a seis meses, como é que eu me vejo? Como é que tu pensas daqui a seis meses? Daqui a seis meses, Batista no Brasil, lançaste o vídeo agora há dois meses no Brasil, tipo, o teu sotaque já está mudado, daqui a seis meses acabou o sotaque anulando. Não, eu penso que o meu sotaque não está mudado. Eu tenho que falar sim, porque aqui, é uma realidade, aqui não nos entendem, você tem que realmente entrar no padrão do que eles estão a falar, para realmente começar a nos entender. Vocês podem chegar aqui e falar, estou fixe, vamos perguntar fixe é o quê? Começam a fazer essas perguntas, tipo, então tem que realmente tentar falar que nem eles, para se adaptar, para ver, daqui a seis meses. Ok, ok. Uma das coisas que a tua mãe te falou é para não se desviar, mas, tipo, a impressão que nós, tipo, seja, sejas hétero ou homossexualmente, é muito difícil não se desviar no Brasil, tipo, tens pessoas bonitas, estás rodeado de um ambiente bom, tipo, foste para o Rio de Janeiro, São Paulo, que é quase uma das capitais do mundo. Estás a desviar ou estás a ir para a igreja e a cumprir tudo bonitinho? Estás a falar com relação a sexualidade? Não, estou a falar em relação a tudo, te desviar, imagina, eu não sei se tu bebia antes de sair da Angola, já bebes, tens feito muito, tipo, já tens namorada, não tens namorada, tens ficado muito, aquilo que a tua mãe considera o que é te desviar. Não, eu não estou a me desviar, não estou. Graças a Deus, ainda não. Ainda não, uma perspectiva no futuro. Sim, eu digo que ainda não, porque não, nem isso, eu digo que ainda não, porque ninguém sabe o futuro, quem sabe daqui a, se calhar, amanhã eu fico maconheiro, começo a drogar, começo a fumar de ambas, me matas? Mas não tem problema. Ok, ok. Mas também há muita coisa que afrenta no Brasil, tipo, o tema sexualidade em Angola não é tão falado abertamente, o tema sobre as drogas não é falado. como é que tu, essas diferenças entre Angola e o Brasil na temática, o YouTube habituou ou está sendo mais estranho para ti presencialmente? Não, eu já me blindei com relação a esse preconceito que muita gente em Angola, inclusive, tem. Eu já me blindei lá em Angola e eu acho que o nosso povo, o nosso público, tem uma mente muito fechada com relação a todo o assunto, tipo, tem uma mente muito fechada. Eu acho que já sabia que eu ia encontrar isso, infelizmente na banda, se você ver, tipo, um homem com outro homem a se beijar ou a ficar, sei lá como é que se fala, já vão olhar com o olho negativo e eu mesmo também, comentários angolados nas publicações, tem tipo, ó, já se desviou, já é gay. E eu ignoro porque eu sei que tem muito mente negativa, tem muito, sei lá, pensamentos negativos, isso é muito à toa. Isso é muito à toa. Para uma geração que tem tudo para crescer, tem, pô, é muito à toa isso, sério mesmo. Mas tu, pessoalmente, estás questionado se és hétero ou gay ou estás, tem a tua sexualidade bem definida? Não, eu tenho a minha sexualidade bem definida. Eu só faço aquilo por humor, é humor, tudo. Sim, mas qual é a tua sexualidade definida? Hã? És hétero ou quê? Você é hétero? Sou hétero. Ok, 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 ok. Tirando o Neymar, né? Ah, tirando, é. Mas, por essa parte eu sou neissexual, tem que saber, tem que saber, tem que saber definir as coisas, tem que saber definir as coisas, porque senão não dá, senão não dá. Isso também é brincadeira, neissexual é brincadeira. Não, certo, certo, certo. Não, eu compreendo plenamente, compreendo plenamente. É ainda bem, você compreende. Sim. Companheiro, em termos de tu tens agora o emprego, tipo, acredito que um youtuber deve estar com o maior emprego do mundo, que é trabalhar por flow, vas a ver. Vais vir com uma bagagem imensa, vas a ver. Em termos, tipo, acadêmicos, formações no Brasil, tipo, quem sabe evoluir para atores, evoluir para televisão, tu pensas nisso? Ou o YouTube é a tua casa e a evolução é dentro do YouTube, é dentro do ecrã, é dentro da tela móvel? A minha ambição, depois de chegar aqui, eu quero ser ator e também quero fazer stand-up. Quero fazer stand-up, mas antes disso tudo, eu queria realmente continuar no YouTube para, pelo menos, ter algum angolano com um milhão, ou algum angolano, para alguém olhar para Angola e falar, tipo, ah, Angola tem youtuber, que é difícil de ver. Nós dificilmente usamos o YouTube como, sei lá, criar conteúdos. Dificilmente você conhece youtuber angolanos que fazem conteúdos atualmente, tipo, focado, focado. E eu quero não desistir para motivar outras pessoas também para começarem a fazer conteúdo para o YouTube, para não simplesmente, principalmente jovens como eu, não simplesmente olhar para trabalho como, ah, o governo é só que dá trabalho. Não, internet dá dinheiro. Internet é a nova profissão do YouTube. Então, quero que o público angolano olhe para isso, olhe para mim e fale, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu quero isso. Eu só ainda vou continuar o YouTube. Você vê isso como inspiração. Acredito que muita gente já pensa assim, porque nós, nós, lusófonos fora do Brasil, sonhamos com o mercado brasileiro. Uma música, uma música que bate no Brasil, são milhões. Uma música que bate em Angola, são cem mil. Aham. Você vê? Essa já é a diferença de mercado. E nós não somos poucos, na verdade. Brada. Um ano, tens contrato com o Flo, pretendes ficar um ano direto no Brasil ou pretendes vir para Angola, ver a cota, ou vais mandar, tipo, a cota vir passear para o Brasil? Eu pretendo ir ver, minha mãe. Sinceramente, depois de estar aqui, eu quero continuar aqui. Eu estou a sentir que aqui tem muita oportunidade para fazer trabalho, tem muita oportunidade de trabalho, então, eu estou indo a ficar aqui. Sei lá, por 10 anos, se dá, se não der, depois de me deportarem, talvez não vá, então mais. Eu quero ficar muito tempo aqui ainda. Sério. Mas com o contrato, com certeza, que consegues a residência fácil. Tens contrato. Eu queria que muitos influenciadores, eu queria que muitos influenciadores em Angola tivessem somente uma semana aqui para ver como é que funcionam as coisas. Aqui é sério. Aqui as coisas são sérias, né? Deu papel pela recepção da Maria. Ela fica a me controlar todos os dias, ela me controla. Fica a mim, já estás aonde, não sei o que, toda hora. Tem que cuidar. Tem que cuidar aqui. Deixa o meu vinho aqui. Brada, quando tu estás a fazer o flow, tens um roteiro, é tudo freestyle? Ou, tipo, tens assistente de produção, tens que dizer isso, isso, a piada é essa? Ou, do fundo, é mesmo tudo da cabeça? É tudo aqui. Acho que roteiro estraga, estraga, às vezes, tudo bem, ajuda, mas ajuda só a colocar as coisas na linha, mas, às vezes, eu atrapalho. Eu falo tudo, assim, de momento. Não tem um roteiro para fazer as coisas. Eu vejo alguma coisa, falo. E aqui não me dão restrição para, tipo, não falar isso, não falar aquilo. Ainda não, né? Ainda não. Eu sinto muito bom começar já a migrar. começar a falar muita besteira. É. Ou, não ser o monarco. Não. Desculpa, desculpa. Desculpa. É quase impossível ser, só por ser preto. É. Vê. Mel, aqui, puxando para o assunto um bocadinho mais sério, eu também tenho a oportunidade de outros negros que estão no YouTube, os que não estão no Brasil, em Moçambique, verem com alguma, com alguma estranheza, o teu pouco conhecimento sobre algumas coisas da Angola. Sim. Hás a ver? Isso é real? Faz parte da tua interpretação, da tua personagem? Explica um bocadinho sobre isso, ou é muito difícil explicar certas coisas sobre a Angola no Brasil, que prefere, tipo, fazer uma sátira, brincar e esquecer o assunto? Eu, na verdade, às vezes eu faço, eu também vejo muitos comentários assim, inclusive é que nem falei do McDonald's que viralizou, falaram, tipo, vamos borrar, não sei o que, não sei o que, e eu, na verdade, às vezes eu falo, eu falo da minha realidade, eu não falo da realidade de todo o Angola, não assim, não falo isso. e, na verdade, às vezes eu faço, tipo, como é que se diz? Humor, humor, cômico, né? Humor cômico, porque aqui realmente, pensam que nós, temos na selva, ficam perguntando, ah, vocês falam português como? Essas coisas. Então, às vezes eu faço humor para tentar desviar desse tipo de perguntas. e, com relação a algumas coisas que eu falo de Angola, é porque eu realmente vivi, e é o que eu olho. O problema da moral do nosso público é que, quando alguém vai no estrangeiro e realmente começa a falar a realidade, ou falar alguma coisa que não vai de acordo com a realidade dele, ele pensa que aquilo é errado, mas não é. É a mesma coisa que eu pergunto. Tem muita gente que conhece Benguela, mas não sabe que Benguela só tem um cinema. Não sabe. Tem muita gente que conhece Benguela, mas não sabe que Benguela só tem, se calhar, e isso é realmente verdade? Não tem escada rolante. Que é algo que, possivelmente, algumas pessoas vão falar que é normal ter, mas não tem. Precisa ver? Então, é algo que eu falo. É a minha realidade. Tudo que eu falo é com relação à minha realidade, é com relação a tudo que eu vejo e vivo. Não é, tipo, o Flávio vive assim, todo mundo é assim. Não. Não. E as pessoas, às vezes, também, são uma coisa de contexto. Isso, com certeza. Mas, tipo, tu deve saber lidar com isso melhor do que ninguém. estás no YouTube há muito tempo. Então, se tivés 10 reiras, quer dizer que a coisa está bom. Estranha se não tivés ninguém a quer reira. Graças a Deus, tem um... os reiras são angolanos, infelizmente, não é? É... É uma forma... Também é uma forma de expressar o amor por ti, senão não via o meu conteúdo. Já. Brada, a verdade é que o Brasil não é só coisas boas, você vê? E vivemos momentos parecidos. Vai ter uma eleição agora em Angola, vai ter outra eleição também no Brasil. Existe, em Angola, dois lados, dois extremos, que temos a extrema da Unita, e temos a extrema do João Lourenço. Exatamente como no Brasil, tem o extremo do Lula, tem o extremo do outro senhor. Sim. Ele vem no flow. Ele vem no flow hoje, não é? Ele vem querer falar o nome dele. Alô, outro senhor. Companheiro, como é que você vê esses dois lados? Tu estás... Atingiste agora... Seria a tua primeira eleição em Angola onde tu pudesses votar? Não estás em Angola. Há quem diz que vais poder votar fora da Angola. Eu não sei se vai... Se pela primeira vez em 48 anos de independência, um tipo vamos poder votar fora da Angola, estás a ver? Sim, sim. Qual é o teu ponto de vista sobre esse assunto sério quanto a Angola e quanto ao Brasil onde tu estás agora? Olha, sinceramente, com relação à política, até eu sigo o que o meu pai diz. Nunca vou falar de política. Isso pra mim é de menos. Tanto faço em ganhar, então... eu não falo de política. Meu pai me ensinou isso. Porque política sempre tem um lado. Você pode estar de um lado, vai ser sempre alguém que vai estar do outro lado. Então é sempre uma discussão que nunca vai ser feita. Então é... mas também tens noção que é o voto do povo que muda a direção de um país. eu também não tenho essa noção. Não, sei. Eu sei disso. Eu tenho noção disso. Mas tu não falo mesmo. Ok. Mas és um gajo que vai votar, provavelmente, certo? É, eu vou votar. Ah, é CS e é a sentir. Não, o voto é secreto. Mantém secreto, mantém secreto. Não precisas contar. Não precisas contar. E eu também nem sei se nós ficamos fora ou vamos conseguir votar aqui. Epá, eu também não sei, mas dizem que vamos. Brada, sobre a tua concorrência, tipo, principalmente a tua concorrência angolana. Entende? Como é que você vê, por exemplo, a Tizê? Que é a tua grande concorrente, tipo, nas redes sociais. em falar, em ter audiência. Eu nem ouvi falar. Eu nem sinto que eu tenho concorrente. Sério mesmo? Como que... A Tizê é a filha... É uma das filhas de Eduardo do Estado. Sim, a filha do ex-presidente de Angola. Não achas que é uma concorrência pra ti? Ela tem muita audiência. Não, eu não acho que é. Nossa, e assim... E ela também não fala muito, não é concorrência, porque fizemos conteúdo totalmente diferente. Sim, fizemos conteúdo totalmente diferente. E ela também tem um público totalmente diferente do meu. Então, eu acho que... Não chega a ser uma concorrência. E também nem que... Talvez ela esteja no mesmo patamar de influência, mas ela... Tipo assim, de todos os estudos, até o nosso time de BI... Desculpa estar falando no meio da entrevista, tá? Porque todo o nosso time de BI tem um estudo aqui que a gente faz em cima de todos os nossos influenciadores, quem são concorrentes, quem não são, o que os concorrentes estão fazendo, quais são os conteúdos que eles estão entregando. E quando o Batista veio pro Brasil e ele veio pra dentro da agência, a gente fez todo esse estudo e ele realmente é o único angolano que tem a influência que ele tem no Brasil, com o poder que ele tem sobre Angola, mas que fala de assuntos aleatórios. Então, concorrente, o Batista hoje não tem. Pode ter pessoas angolanas também que estão no mesmo patamar que ele, com uma grande influência nas redes sociais, grande influência em outros países que não seja a Angola. Mas concorrente, se for pegar números e questão de segmentos, são totalmente diferentes. Não seria bem uma concorrente dele. Acho que a concorrente da Tizé é a Net Nayara. Isso sim. É a Net. Eu acho isso. Porque eu nem quero ter concorrente também. Mas, Brada, a cena tem mais a ver com angolanos que têm alguma audiência na internet, não tanto com todo esse estudo que a Maria falou. Estás a ver? Mas, por exemplo, temos o Gilmar, que o Gilmar que não começou não começou como youtuber, mas tem números bons no YouTube, já faz o stand-up como você quer fazer no futuro. Como é que eu naspoi o Gilmar comparando com os outros angolanos? porque ele é quase o número um da Angola em termos de internacionalização dentro do segmento humorístico. Está a ver? Você que tem a ambição de fazer stand-up como estás a entrar diretamente para o segmento do Gilmar. como é que tu vês o stand-up em Angola? Como é que tu vês o humor em Angola? O nosso mercado de stand-up? Só que, infelizmente, eu não acompanho muito o nosso mercado de stand-up. Por exemplo, eu nunca fui a um show de stand-up em Angola, para a Teres de São Jás. e eu não acompanho muito esse mercado. Só que eu estou acompanhando agora porque a Názia entrou. A Názia, que é uma amiga minha, e agora que está a fazer stand-up, eu estou a me interessar mais um pouco para saber como é que funciona na banda. Porque eu não sei realmente como funciona. Bem, de uma forma geral, tipo, nesses últimos quatro anos, estás agora com 20, não é? Sim. Então, estamos a dizer que nesses últimos quatro anos tu te blindaste do que é o Brasil. Tu estás um bocadinho um adeus dará sobre a realidade de muita coisa em Angola. Não. Não. Em termos de internet, eu sei muita coisa sobre a banda. E em termos de internet, eu sei muito o que é que, se alguém fazer aí na banda, vai bater aqui. Eu sei. E eu talvez me inclinei mais para o conteúdo, para o mercado brasileiro. Isso porque também muitos angolanos se inclinam aí. mas é uma... Eu vejo comentários das pessoas a falarem, tipo, ah, o Batista talvez só bate no Brasil por talvez fazer conteúdo para o brasileiro. Isso para mim é uma desculpa, porque nem o Whindersson Nunes faz conteúdo para Angolanos. Mas por que o Angolanos assiste? Está vendo? É questão de... Eu realmente quero investir muito mais no mercado brasileiro, porque é aqui onde viram valor em mim. Então, nada melhor do que prestar atenção em quem me dá valor. Tu olhas para outros mercados como o Português, Moçambique. Tu falas sobre Moçambique, falas sobre Santo Tomé. Mandas props para outros países para falar em Português. Mas olhas, por exemplo, para esses países, tipo, para futuras atendizões stand-up, para vídeos direcionados. Eu penso um dia em conhecer esses países, para conhecer realmente quem me acompanha nesses países. É uma missão também que eu tenho. E eu acho que seria bom também eu estar lá e eu mando props porque é a coisa que eu realmente tenho que fazer, porque eles estão sempre lá me apoiar. Inclusive, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, esses países que eu sempre mando props. Na verdade, às vezes, são os países que mais me acompanham, então, nada melhor do que mandar um abraço para eles. sempre faço isso. Existe uma mágoa tua sobre o público angolano? Não. Não. Não necessariamente. Mas esperavas mais amor do público angolano? Sinceramente, esperava. Esperava. Mas antes de bater no Brasil ou neste momento? Não, neste momento, mesmo antes de bater, porque eu já vi, eu já estou a bater aqui no Brasil desde muito tempo e eu sinto também que, eu vejo também isso e é realmente algo que eu tento não falar muito na internet e eu sinto que Angola tem muito isso de elite. Tem, realmente. E eu sinto que não sou eu, mas muita gente de outras províncias também me envia mensagens do gênero, tipo, eu sei que é difícil, você foi uma das pessoas que está nos motivando a fazer conteúdo porque você não veio de Luanda, você não veio da central que acontece as coisas, você veio de Benguela e pessoas do Wish ou de outras províncias que falam, você está nos fazendo acreditar que tudo é possível, não só ser de Luanda e conseguir um sucesso nas redes sociais, você está saindo de Benguela, isso é muito bom, as pessoas de Benguela me enviam mensagens e falam, ui, está para me motivar, agora acredito que não é só em Luanda que pode ser possível fazer as coisas e talvez seja por isso que eu também acho que às vezes eu não sou muito conhecido, talvez por ser de Benguela, isso, eu sei que as pessoas vão falar que não tem nada a ver, mas tem, eu acho que tem muito a ver, tem, tem muito a ver. Companheiro, o Matias Damásio é de Benguela. Sei. Saiu? Saiu, foi para outra província, e eu, Matias Damásio, quero, e o que eu falo mais sobre isso é no sentido de, eu vejo muito isso, se tem um Angolano a fazer sucesso, por que não falar sobre ele? Tanto faz, se não for eu, se for outra pessoa também, tanto faz, por que não falar sobre ele? Você está a fazer sucesso. Imagina, tu, tu, tu tiveste, imagina, tu tiveste no programa do Danilo, tu tiveste no, no programa do Fly, eu via entrevistas tuas na Chocolate, entende? esse espaço que tu ocupaste em Angola, é derivado da tua popularidade no Brasil ou pelo teu trabalho? é porque os brasileiros falam sobre mim, é porque aqui no Brasil me apoiam, é, nenhum Angolano conseguiu alcançar, tipo, 500 mil seguidores no YouTube, se fosse alguém que já tivesse nome, ia ser falado, ia ser falado, é isso que eu, às vezes, meus amigos falam, tipo, ah, deixa eu cobrar, deixa eu cobrar, e eu não tento prestar muita atenção em relação a isso, porque eu sei que isso vai me atrapalhar, e falar, trabalho deles, eles estão a ver, todo mundo está a ver o que está acontecendo comigo, todo mundo está a ver a minha ascensão, mas, é ignorando, talvez se ele ignoraça, e fala, ah, tá bom, tá batendo, tá bom, vamos deixar pra lá, é, a verdade é que, a verdade é que a Bantumen é um site que não é só em Angola e está aqui a falar contigo, então, as pessoas estão a ver, agora estão a ver, porque se eu estivesse em Angola, talvez não, eu bati 100 mil inscritos em Angola, nunca não tinha, nunca não ainda tinha a placa em essas cenas todas, eu consegui alcançar, enfim, eu acredito, eu acredito que sim, o Brasil, está a dar uma projeção maior, como, companheiro, os músicos, por exemplo, um Kelson, que viveu em Portugal, teve a ascensão, muito mais rápido, do que o Fedilson, que estava em Angola, por exemplo, tu sabes que às vezes, está fora da Angola, ajuda, tipo, ajuda, como no Brasil, a maioria sabe, que o influenciador, que está nos Estados Unidos, em Miami, tem, chega muito mais pessoas, dentro do Brasil, isso também tem influência, não? É, tem, de uma certa forma tem, realmente tem, mas é algo que eu não gosto muito, de prestar atenção, com relação a isso, sinceramente, não presto muita atenção, e tento sempre me focar, no que é meu, eu estou a falar isso, porque, às vezes, as pessoas me enviam mensagem, perguntando, do porquê que não falam, do porquê que não está a acontecer, às vezes, as pessoas me identificam, em publicações, dos maiores portais de Angola, tipo, cadê a tua publicação, porquê que não estão a falar de ti, e eu fico sem responder, porque eu realmente não sei, está vendo? E eu estou a falar disso, porque, não por eu, estar com rancor, ou por eu, me achar que devia ser falado, mas porque as pessoas cobram, e não cobram as páginas, cobram eu, cobram mesmo, no que eu estou a falar também, em relação a lá, certo, 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 companheira, acredito que, depois de passares aqui, na Bantomen, vais ter falado, não só em Angola, em Portugal, em muitos sítios, com certeza absoluta, Maria, já que estás aí, vou aproveitar também, para essa entrevista, será três, como é que tu olhas, para o mercado angolano, mercado de influenciadores, o Batista é o primeiro, existem mais pessoas, que estão a olhar, existe, um pensamento, sobre a tua agência, sair do Brasil, e procurar outros países, outros pontos, A primeira resposta, tem sim, muitas pessoas na Angola, em Angola, né, perdão, tem muitas pessoas, desculpa, estou a ensinar aqui, ele está ensinando, isso ninguém fala, olha aí, isso ninguém fala, é, então, tem muitos influenciadores, aqui em Angola, que está procurando, a agência, está me procurando, para ser bem sincera, esse ano de semana, ele estava com um grande, um influenciador aqui no Brasil, que é o Matuê, que é um, eu estava com o Whindersson também, com o Whindersson também, eu recebi, em menos de uma hora, 19 WhatsApps, falando que eles são angolanos, cada um, tem alguns que vivem em Angola, alguns vivem em outros países, mas, que eles estavam muito felizes, pelo Batista, todos, todos os 16, falaram a mesma coisa, que eles estavam muito felizes, pelo Batista, que infelizmente, eles queriam que em Angola, tivesse pessoas que valorizassem, os próprios angolanos, entendeu, mas que eles não conseguem ver, então, eles falaram, nossa, dois me perguntaram, a agência de vocês, não vão vir para cá, eu falei, por esse momento não, a gente está crescendo agora, o Batista é o nosso primeiro, primeiro influenciador internacional, então, a gente está estruturando, ele em si, para daqui a um tempo, a gente conseguir, sim, dar suporte, independente, que seja angolano, ou de qualquer outro país, que queira estar com a gente, queira fazer essa valorização, no mercado de influenciadores, que só venha a crescer, o Brasil é um país, que tem um dos maiores números, de influenciadores, do mercado mundial, então, as pessoas visam muito isso aqui, independente do país, ou não, a gente, se o Batista, fosse angolano, ou não, a gente valoriza do mesmo jeito, dentro do meu cast, a gente tem vários influenciadores, de vários segmentos, que começaram do zero, alguns saíram dos interiores, daqui do Brasil, e vieram para São Paulo, então, independente de ter outra nacionalidade, independente de, se vem de outra província ou não, a gente sempre acredita muito nisso, então, acho que, não é à toa, que o Brasil está, a potência que está, nesse mercado de influenciadores, de youtuber, mas, cara, o que eu mais tenho visto, e lido, e como o Batista falou, eu tenho acesso às redes sociais dele, e-mail, e Instagram, a gente recebe muita, muita mensagem, de pessoas que vivem em Angola, não necessariamente em Luanda, nem em Benguela, mas em outras províncias, que sempre falam a mesma coisa, eu quero ter a coragem, que o Batista teve, de enfrentar outro público, que não é o angolano, e ter saído do país dele, e mesmo assim, continua valorizando o país dele, por mais que às vezes, a gente, as pessoas falam, ah, o Batista está perdendo o sotaque, ah, o Batista, por que que ele, que ele fazia, é, conteúdo para brasileiros, sendo que, ele podia fazer para outras nacionalidades, então tem essa questão, é, do acolhimento do brasileiro, entendeu, então tem, o Batista veio por nós, veio para os estúdios Flow, para, para o Brasil, para gerar um conteúdo, e aqui a gente brinca muito, é, que realmente a gente brinca muito, a gente fala muita besteira, mas a gente sempre fala, do quão importante é ele não esquecer, de onde ele veio, é, então tem muitas pessoas, que me enviam e-mail, e falam, ah, eu queria um apoio, ah, eu queria isso, eu como assessora, é, eu não consigo fazer a mesma assessoria, que eu faço para o Batista hoje, mas eu, eu com a minha equipe, a gente, que que a gente está desenvolvendo, um e-book, para as pessoas que vivem em Angola, é, ter pelo menos, tipo, cara, não posso desistir, tem essa parte motivacional, onde dentro do YouTube, que, que eu posso, crescer mais, será que é só YouTube, eu posso ir para outra rede social, então eu junto com a minha equipe, a gente está fazendo, esse e-bookzinho, para todas as pessoas, que querem chegar onde o Batista chegou, que não foi fácil, e ainda não é fácil, as pessoas olham ele no Instagram, vê ele vivendo as coisas que ele está vivendo hoje, mas mesmo assim, ele ainda passa muita coisa aqui no Brasil, ele é uma pessoa sozinha, ele não tem família aqui, então os amigos que ele tem, somos nós da agência, algumas outras pessoas que ele vem conhecendo, olha, você me ama, você quer me fazer chorar, é isso, né, essa é a tua atenção, né, é sério. assim, a gente quer, todo esse apoio, porque eu também venho de outra província, eu moro sozinha em São Paulo, então eu sei o quão difícil é, por mais que ele fale português também, então ele tem mais, essa conectividade, de conseguir, chegar nos lugares, e tal, com as pessoas, é muito difícil, você está num país que não é seu, numa cultura que não é sua, pessoas que você não conhece, produzindo conteúdo, para pessoas que não te conhecem, não sabem muito de você, mas mesmo assim eu acredito no seu trabalho, então, às vezes, o tom que ele fala, ah, eu produzo conteúdo para brasileiro, porque foram eles que me valorizaram, por mais que isso seja um ponto verdade, no fundo ele queria que isso tivesse sido pelos angolanos, entendeu? Ah, eu queria. Então, assim, eu sei que dói, é tipo, eu vejo muitos brasileiros consumindo, é, conteúdos de brasileiros que vivem em outros lugares, e falam, cara, por que não para o seu país? E olha que o Brasil é referência. E essas pessoas mesmo falam, ah, mas, porque quando eu precisei, quando eu queria crescer brasileiro, eu não acreditava em mim, então, não é só por ser em Angola, não é só por ser de outro continente, no Brasil também, a gente tem, tem essa questão de brasileiros não serem valorizados no Brasil, do mesmo jeito que um angolano não foi valorizado na Angola, e resolveu viver em um país onde as pessoas valorizam ele. Independente disso, é, eu vejo, eu brinco muito com, 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 Miguel, com você, ah, me chamar de Miguel, com Batista, porque eu ia brincar de te chamar de Capitão Angola, que a gente até fez essa site, essa brincadeira de chamar de Capitão Angola, mas vai sair de, é, mas essa é a verdade, é, mas, que a gente fez toda essa brincadeira, porque independente disso, independente, ele ter vindo para o Brasil, ele produzir conteúdo brasileiro, ele valoriza muito de onde ele vem, e ele fala isso com muito gosto, entendeu? com certeza, com certeza, ele fala isso, não estaríamos aqui, Maria e Batista, para terminarmos, está a chegar o vosso tempo já, a pergunta, a pergunta que eu queria, eu quis abrir a conversa com essa pergunta, primeiro, vai ser para o Batista, e depois vamos para a realidade da Maria, que é dos números, mais que 30% dos youtubers, que trabalham de verdade no Brasil, conseguem atingir o posto de pessoas ricas, mais de 45%, eu vou ser muito sincera, então, Batista, essa é a perspectiva, há quanto tempo? Para ser rico? Sim, para agarrar, mandar reais, para tua mãe comprar uma casa em Benguela, nova. Olha, sinceramente, o serviço vai depender dela, também depende totalmente de mim, mas dela. Sim, Maria, agora, assim, para terminarmos, tu conheces números, tu estás dentro da rede de influenciadores, o flow, nós viemos a começar, hoje são pessoas que orgulham, sem dizer, eu sou uma pessoa bem, sou uma pessoa rica, entende? Há essa perspectiva para o nosso menino? Sim, se Deus quiser, então, igual ele falou, ela não depende só da agência, não depende só da assessoria, depende muito do trabalho dele, da visibilidade dele, de, eu brinco muito, onde você quer chegar amanhã, né? O que você quer fazer amanhã? Depois que você comprar a casa para sua mãe, o que você quer ser? Então, assim, a minha assessoria, que eu faço com ele, não é só, tipo, ah, beleza, meu objetivo é comprar uma casa para minha mãe, comprei a casa para minha mãe, e aí, vou fazer o quê? Então, assim, mas, essa questão de comprar a casa para a mãe dele, eu espero que seja nos próximos 90 dias, de coração, você vai trabalhar, menina. tem contrato milionário, se tiver, pode já falar, se tem contrato milionário, pode já falar. Então, assim, a gente espera mesmo, que, sim, mais tardar, final do ano, a gente quer, sim, mas, é outra coisa que eu falo muito, por mais que o Batista venha de uma família humilde, eu também venho de uma família humilde, mas só de realidades totalmente diferentes, porque são países totalmente diferentes, então, eu venho de uma família muito humilde, e eu aprendi com o tempo, que, assim, beleza, eu quero dar uma casa para minha mãe, mas não vai ser da noite para o dia, e depois que eu der a casa, como que ela vai sobreviver? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o Brasil nunca teve, graças a Deus, agora está tendo, e eu realmente, eu ainda não sei como é isso em Angola, como é a questão da educação financeira, então, assim, beleza, eu ganho X mil por mês, que eu sei que o dinheiro do Brasil vale muito mais em Angola, então, se eu ganho 10 mil reais por mês no Brasil, o que eu vou fazer com isso? Eu vou mandar tudo para minha mãe, ou não, já vou da entrada na casa dela, e não é bem assim, eu venho, antes de eu ser assessora, antes de eu ser gerente publicitária, eu venho do mercado financeiro, então, eu trabalho aí numa grande empresa financeira, que eu aprendi muito isso, então, assim, se eu ganho 10 mil, e o meu objetivo é comprar uma casa para minha mãe, eu não vou chegar e dar esses 10 mil, porque eu não sei o dia de amanhã, entendeu? também essa questão política de ser Bolsonaro ou ser Lula, eu não sei o que vai acontecer com o mercado financeiro amanhã, eu não sei se o YouTube ano que vem vai dar o dinheiro que dá hoje, eu não sei se os conteúdos que eu faço hoje vai ser valorizados ano que vem, então, tem toda uma ascensão, tem todo um processo, que eu converso com esses estudos muito combativos, e o time está à frente a isso, para que realmente o desejo que ele veio para o Brasil é dar uma casa para a mãe dele, e é a nossa meta também, pessoal dentro da agência, é realmente realizar o sonho da mãe dele, mas é dar essa estrutura financeira e econômica para o Batista e para a família dele, independente se ele ficar no Brasil, independente se o ano que vem ele quiser ir embora para Angola, então, é muito isso, tipo, e se amanhã o mercado do YouTube acabar, o Batista vai ficar pobre? O que ele vai fazer? Entendeu? Então, a gente tem todo esse trabalho, o que ele vai ser além do YouTube? Quase serão as segundas rendas dele, por mais que ele queira ser ator, a gente vai investir nisso daqui a um tempo, ele quer fazer stand-up comedy, então, a gente vai investir nisso também, porque, mais para frente, as coisas vão acabando, então, Instagram, Instagram foi um boom, e a gente, no mercado digital, a gente fala que o Instagram não vai durar mais dois anos, e as pessoas que vivem no Instagram, para onde que elas vão? Então, querendo ou não, a gente fala, ah, não, se o Instagram acabar, elas também acabam, mas não, então, todas essas pessoas que têm um plano de carreira, sabem que quando o Instagram acabar, eles têm que migrar para outra plataforma, eles têm que ir buscar outras coisas, essa é a mesma coisa que a gente está fazendo com baixista, sim, ele vai dar a casa para o nome dele, espero mais tardar no início do ano que vem, final desse ano, mas depende muito do mercado também, do quanto ele vai se dedicar, como as marcas estão vendo ele, então, a gente está fazendo um reposicionamento dele, a gente não quer que ele perca a essência, a gente não quer que ele perca o sotaque, o sotaque, porque é isso que é a graça para o Brasil, o gostoso de consumir ele, é isso, entendeu? Ele falar com sátira, mas com carinho da terra dele, então, coisas que ele, que é igual ele falou, a questão do McDonald's, o jeito que ele brincou, o McDonald's entrou em contato com a gente, então, eu estou em contato com o McDonald's, o Burger King também, que é o Batista, que é uma outra grande rede de fast food, de que, então, todas essas questões, as marcas estão começando a enxergar ele agora, pelo valor que ele dá no próprio país, entendeu? Então, assim, eu acho que se fosse apenas a questão de, ah, ele faz brincadeirinhas, eu acho que as marcas não dariam muito, porque no Brasil tem, muito essa questão de pessoas que fazem, muitas sátiras, muitas brincadeiras, mas não viram nada, ele não, ele faz as brincadeiras, mas ele sempre valoriza muito, ele sempre respeita essa questão do país dele, de onde ele veio, até então, todas as brincadeiras, às vezes ele faz brincadeiras, nossa, mas isso não é verdade, não, mas isso é a realidade que ele viveu, que hoje é diferente do que ele vive no Brasil, isso tende a melhorar o que a gente esforça, para realmente a família dele também sair da situação, que ele vivia junto com eles, então, ajudar os irmãos a estudarem, é outra coisa que a gente também quer muito, ele ainda não sabe, mas que eu vou dar uma forçada, que eu quero que ele estude, eu quero que ele faça uma universidade, porque ninguém sabe o dia de manhã, entendeu? Eu mesmo que independente de falar, beleza, o que eu gosto, quero ser ator, então, a gente vai procurar a melhor faculdade, para ele ser um bom ator, então, no Rio de Janeiro, tem uma excelente faculdade, que é o dono da Rede Globo, que é um dos diretores, então, você vai ser o melhor, vai aprender outro idioma, porque, ninguém sabe o dia de manhã, a gente sabe que, por mais que a gente saiba que o mundo, a era digital só tende a melhorar, a gente não sabe quanto tempo isso dura, como que vai ser, como que vão consumir o conteúdo dele, então, se é para ele ficar aqui, ele vai ter que me obedecer, ele vai ter que estudar, ele vai ter que... Obrigado. Porque ele precisa, ele é um menino muito vigente, com certeza, olha, eu sinto um pai, que acabou de perguntar, quais são as intenções com o meu filho, então, posso garantir, que as suas intenções, são muito boas, e como jornalista, como angolano, também vive fora da Angola, sinto um mega orgulho, da trajetória do Batista, e mais seguro ainda, de saber que ele está muito bem acelerado, a gente brinca que ele é nosso filhote aqui, porque está todo mundo querendo muito que ele cresça, e a gente não fala só do financeiro, por mais que seja um sonho dele, a questão da mãe, é muito mais para ele, ele como pessoa, ele como profissional, porque isso sim, no Brasil é considerado uma profissão, um youtuber é um profissional, então, a gente quer só agregar, se amanhã o YouTube não der certo, Batista não morre, entendeu? que ele vai estar em outros pensos, ele vai estar sempre, a gente quer, quer fazer brilhar, essa pessoa aqui, junto com a gente, com todo mundo. Batista, Maria, obrigado pelo vosso tempo, Batista, é guimalfe, é pão com ovo, tens razão, companheiro, não é raste. está a ver, está a ver, pessoa que leva no humor? Está bem, está bem, obrigado e boa oportunidade para você, vamos continuar acompanhando o teu trabalho, Batista, abraços. Obrigada, viu? Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.